Fala Gang, tamo chegando pra mais um vídeo no canal, tudo sobre composição é aqui, não tem jeito. Hoje eu vou falar como foi ter uma composição gravada no novo DVD Paraíso Particular do Gustavo Lima e ter ido lá na casa dele conferir a gravação, foi com certeza um dos momentos mais insanos da minha carreira. Mas antes eu queria falar pra vocês Gang, que aqui embaixo na descrição tem um formulário pra você conhecer os meus treinamentos pra compositores. Seja pra você que é compositor iniciante, compositor intermediário, compositor avançado, eu tenho certeza que algum deles vai fazer sentido pra você. Então clica aqui pra você conhecer, hoje em dia nós somos a maior comunidade de compositores do Brasil, mais de 1.500 alunos. Os meus alunos já foram top 1 do Spotify por 3 anos seguidos, 2021, 22 e 23. Com Coração Cachorro, com a Pipoco e agora com a Bombozinho. São milhares de músicas gravadas e lançadas por artistas de todo o Brasil. Então clica aqui na descrição e veja qual que se adapta melhor na sua realidade. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu quero contar como foi ter ido na casa do Gustavo Lima, o maior artista do Brasil. O embaixador gravou o seu novo DVD na casa dele, Paraíso Particular, e eu tava lá e além de estar lá, tinha uma composição minha sendo gravada. Vamos voltar um pouquinho no tempo porque eu quero contar pra vocês como saiu essa composição, como nasceu essa composição. O nome dela é Não Posso Falar. É uma composição que eu fiz em parceria com meus parceiros Matheus Candote, Matheus Costa, Jimmy Luso e Lucas Inge. Quatro monstros aí da música. Esse time é um time que deu muito bom. A gente tinha marcado uma semana de composição. E a gente sentou pra compor, fizemos várias músicas. E essa foi uma das músicas que chamou a atenção, né? Foi uma das músicas que a gente viu que tinha muito, muito potencial mesmo. E assim que a gente terminou essa composição, o Matheus Candote, que faz guias sensacionais, já produziu a guia daquela música. A gente tentou enviar pra outros artistas. Eu senti muito também que poderia funcionar pra Mayara Marais e enviei. Não tive resposta. E falei, cara, vou mandar essa música pro Gustavo Lima. Eu tenho contato do Gustavo, um dia à tarde tava lá. Cara, vou te mandar uma música aí que eu acredito demais. Pô, mandei. Ele não falou nada. No outro dia, chega a mensagem dele. Fala, bebê. Que pancada. Desse jeito assim. Posso fazer uma pré-guia dela aqui? Posso? Falei, pode na hora. Como é que você vai falar não pro Rubi? Como é que você vai falar não pro Gustavo Lima? Óbvio que pode. E esse processo de envio, galera, ele é muito... Tem um time ali pra você conseguir mandar pro artista na hora certa. E essa é uma das coisas que eu ensino lá nos meus treinamentos. E aqui embaixo, no link da descrição, tem um link pra você preencher um formulário e conhecer todos os meus treinamentos pra você ver qual se adapta melhor a sua carreira de compositor. Voltando pro vídeo. Passou uns dois dias e ele, cara, segura essa moda aí pra mim. Segura ela que eu acho que ela tá no repertório. Só que esse eu acho aí, esse processo de saber se ela tinha entrado ou não, ele mata o compositor. Porque assim, cara, o repertório do Gustavo Lima é muito blindado, é muito difícil entrar, você não tem muitas respostas. Não tem muitas respostas. O escritório dele é dele mesmo. Então não tem um grande escritório ali por trás, tipo, que agencia vários artistas, uma equipe... Não, é ele ali, é a equipe dele. Então tudo gira em torno dele. Então se ele não der o ok lá pra galera, também fica todo mundo perdido. E no meio disso, muita música boa chegando. A gente não sabe, aquela dúvida cruel. Até que faltando uma semana pro DVD, eu mandei mensagem pra um cara lá que cuida do repertório. Falei, cara, ó, Zandré aqui, eu queria saber se a música tá no repertório do DVD. E ele falou assim, qual que é o nome da música? Falei, não posso falar. Ele falou assim, o nome da música é não posso falar, né? Então ficou parecendo que eu não podia falar o nome. Ele falou, cara, tá no DVD a música. Falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Que loucura, que coisa mais massa. Nossa, dois demais. E aí vai avisar pros parceiros do grupo, entramos no Gustavo Lima, tamo no DVD, fica tranquilo, nós vamos ter a música gravada e todo mundo comemorando. E aí chega a parte de irmos pro DVD. Como conseguir ir pro DVD do Gustavo Lima? Não é uma tarefa fácil, não é missão fácil. É o maior artista do Brasil. Na casa do cara, tá maluco. E lá vamos nós buscar contatos, caçar networking através de um parceiro de composição, um parceiro meu de música, dessa música. A gente conseguiu as entradas, conseguimos os convites. O convite chega no e-mail um dia antes, confirmando a entrada. E aí lá vai a gente, lá pra casa do Gustavo Lima. É o DVD marcado pras duas horas do convite. Depois ficamos sabendo que ia começar ali umas cinco e meia da tarde. Saímos de casa umas três, pra chegar lá umas três e meia. Chegamos lá, convidados com aquele convite que a gente podia parar o carro lá dentro da casa dele. Meu Deus. Quando é fé, a gente tá entrando dentro da fazenda do Gustavo, que é onde ele mora. Que é um condomínio fechado só pra ele. E a gente vai entrando assim, logo se deparando com aquela grandiosidade. Aquela casa daquele tamanho. Tudo muito gigante. Tudo muito assustador de tão grande. E a gente para o carro assim, na frente da casa dele ali. Já vê a estrutura do DVD. E aquilo ali foi uma coisa de maluco, cara. Foi gigantesco ter visto aquilo, ter feito parte daquilo. Quando é fé, a gente tava dentro da casa dele, comendo do bom e do melhor. Tudo por conta. Aquela estrutura maravilhosa. E começa o DVD, as músicas sendo gravadas. Uma música melhor que a outra. Você fala, cara, tem música minha nesse repertório. Eu tô fazendo parte disso aqui. Então aquela sensação de você olhar assim e ver tudo aquilo acontecendo e saber a minha música vai ser gravada. Aquela expectativa, aquilo é coisa de louco. Aquela coisa de louco. Até que a gente vendo no TP assim, que é o teleprompter, né? A tela onde mostra as músicas que estão sendo gravadas. A gente viu que a nossa era a próxima. E aí, nossa, a nossa é a próxima. Vamos lá, vamos lá. E aí começa aquela expectativa de saber como ficou a produção. Ficou parecida com a guia. E não ficou nada a ver com a nossa guia. Nossa guia é bem romântica, pop. Ele fez um country na nossa moda. Eu tenho quadriário e ar. Eu tenho um camarada. Não vai nos entregar. Saudade daquele dia que eu não vou se amar. Daquela pessoa que eu não... Três composições ali daquele DVD de 23 tinham uma pegada country. Que pode ser uma nova aposta. Ele tenta lançar uma nova tendência. E a nossa música tava lá nisso. Então aquilo ali, cara, realmente fez a gente pirar. Falar, cara, que loucura que é isso aqui. Porque pode ser que essa nova tendência aposta que ele esteja jogando. A nossa música vire, né? Então aquilo ali, ao mesmo tempo, é uma dúvida. Mas também fica aquela expectativa de, cara, se der certo isso aqui, tamo no game. E qual que é a minha expectativa sobre essa música? Cara, é uma música que eu gosto muito. Eu sou apaixonado nela. E independente da produção musical, eu acredito muito na letra e na melodia dela. Então eu tô ansioso pra esse lançamento. Ele já falou que logo, logo vai começar a soltar as coisas. Porque logo, logo já vai ter uma nova participação com o Luan Santana. Então a gente, nossa expectativa tá muito alta pra essa música. Porque provavelmente ela deve ser lançada logo. Então é isso, galera. Foi insano ter participado desse projeto. Um dos projetos mais irreverentes da carreira do Gustavo Limio. Tava lá na casa, na gravação, com a minha composição. Então aquilo realmente foi de outro mundo. Foi insano. Essas são algumas das coisas que a composição, que a música traz. Quando o compositor faz a coisa do jeito certo. E falando em jeito certo, antes da gente terminar o vídeo. Não tem como eu não falar pra você. Clicar mais uma vez aqui no link da descrição. Preencher o formulário pra conhecer os meus treinamentos pra compositores. Hoje a nossa comunidade é a maior comunidade pra compositores do Brasil. Mais de 1500 compositores. Três anos seguidos do top 1 do Spotify. Então clica aqui, vê qual se encaixa mais no seu perfil. E eu tô te esperando. Tamo junto. Próximo vídeo vai ter conteúdo insano. Vou tá esperando vocês.